O que? O que? Como? Eles tinham t사�us esp essarunning no tesar Desculpa se escuta Você é um sinal? Não você não é um sinal de cama Você não sabe se você se escondia de um lugar aqui, não? Não tem uma ideia. Não é isso. Não tem um lugar. É um lugar que você sente. Ah! Outro coisa, você não sabe se você gosta de um lugar. Quando você fala, se você for um lugar para ir embora, você não sabe. Aí você diz que você não sabe se você quer, você não sabe se você quer. Porque você não sabe se você quer. Ele não sabe se você quer. No meu lugar, você não sabe se você quer. Eu vejo que eu tinha o que eu disse que o qual é o Dr. O que eu disse? Eu disse que eu wasmighe em mim. O que é? O que é? O que é o mundo é? O que é? Por quê, é que eu estou?